Esses seus cabelos brancos De agora caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo Me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco Me anima seu conselho certo, me ensina, vejo suas mãos e lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos e lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos e lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos e lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te alisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho Te fazer sorrir Quero estar na maciez Do toque dos seus dedos E entrar na intimidade Desses seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada ou proibida Tudo em sua vida